Olá, seja muito bem-vindo, eu sou Rafael Porfírio e o STJ Notícias está no ar. Nessa edição vamos falar sobre adoção por pessoas solteiras. As regras são diferentes das de casais? O advogado Hugo Teles esteve aqui no estúdio e tirou dúvidas. Também vamos explicar a PEC 209, ela cria o filtro da relevância para os recursos especiais ao Superior Tribunal de Justiça. E ainda, como foi 2016 no Tribunal da Cidadania que julgou quase 400 mil processos no ano? É a nossa retrospectiva. O STJ Notícias começa agora, conectado a você. O programa começa com a decisão que descriminalizou a conduta de desacato à autoridade. Os ministros entenderam que essa tipificação contraria a Convenção Americana de Direitos Humanos. Na quinta turma do STJ, os ministros concordaram com os argumentos apresentados pelo Ministério Público Federal de que as leis de desacato existentes em países como o Brasil atentam contra a liberdade de expressão e o direito à informação. Os ministros analisaram o recurso especial da Defensoria Pública de São Paulo contra a condenação de um homem a cinco anos e cinco meses de prisão. Ele foi acusado de roubar uma garrafa de bebida alcoólica avaliada em R$ 9, desacatar policiais e resistir à prisão. O relator do recurso, o ministro Ribeiro Dantas, ressaltou que a condenação por desacato baseada em lei federal é incompatível com o Tratado de Direitos Humanos do qual o Brasil é signatário. O ministro lembrou que a decisão não invade o controle de constitucionalidade reservado ao Supremo Tribunal Federal, já que se trata de adequação de norma legal brasileira a um tratado internacional. O relator explicou ainda que a descriminalização da conduta não significa liberdade para as agressões verbais ilimitadas. Já que o agente pode ser responsabilizado de outras formas pela agressão. Ficou para este ano a votação da PEC 209 na Câmara dos Deputados. Para ser aprovada em segundo turno, ela precisa de 308 votos mínimos entre os 513 deputados. Depois, segue para o Senado. A PEC cria o filtro da relevância para os recursos especiais ao Superior Tribunal de Justiça. O STJ recebe em média 1.300 processos por dia, mais de 300 mil por ano. A proposta de emenda constitucional 209 de 2012 prevê que a admissão do recurso especial siga os moldes da repercussão geral exigida para os recursos extraordinários dirigidos ao Supremo Tribunal Federal. Assim, será preciso demonstrar a relevância da questão jurídica em discussão no recurso. A PEC que altera o artigo 105 da Constituição Federal estabelece que no recurso especial, o recorrente deverá demonstrar a relevância das questões de direito infraconstitucional discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o STJ examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços dos membros do órgão competente para o julgamento. No ano em que foi criado, o Superior Tribunal de Justiça julgou 3.700 processos. Dez anos depois, esse número passou para 128 mil e no ano passado foram julgados 330 mil. O acervo atual é de 383 mil processos. Não precisa muito esforço para perceber quanto esses números são absurdos. O STJ se tornou uma fábrica de julgamentos, praticamente uma terceira instância, revisora dos julgados dos tribunais estaduais e regionais. Isso não é o papel de uma corte superior. Não é essa a missão atribuída ao STJ pela Constituição Federal. Atualmente, a Constituição Federal permite que se apresente recursos ao Superior Tribunal de Justiça contra a decisão que, na visão do recorrente, contrarie tratado ou lei federal, negue sua vigência ou considere válido ato do governo local contestado em face de lei federal ou dê a lei federal interpretação divergente da de outro tribunal. Para a ministra Laurita Vaz, o STJ se ocupa hoje mais em resolver casos do que teses. Ela assegura que a criação de um filtro não vai reduzir o acesso à justiça, e sim torná-la mais eficiente. A implementação de um filtro de relevância para os recursos ao STJ não representará de forma alguma cerceamento do direito do cidadão. É justamente o contrário. O excesso de demanda desvirtua a função institucional do STJ, prejudicando a entrega em tempo oportuno da prestação jurisdicional em um desserviço à justiça e à própria sociedade. Olá, neste mês de janeiro a gente reprisa alguns dos programas de 2016. No STJ Entrevista, por exemplo, você confere uma conversa com um especialista sobre consórcios. No programa Antes e Depois da Lei, a gente vai relembrar o programa sobre a lei antidrogas. E em fevereiro, aguardem, com o retorno dos trabalhos no judiciário, a gente vai trazer novos programas. Saiba seus direitos e muito mais, acompanhando a programação da Rádio Justiça 104,7 FM Brasília e acessando a nossa página na internet, soundcloud.com barra STJ Notícias. E depois do intervalo, você vai rever o bate-papo aqui no estúdio sobre adoção de crianças com pessoas solteiras. Eu volto já. O mundo moderno gira em torno da velocidade da informação que precisa ser segura e confiável. Para atender estas exigências, o Superior Tribunal de Justiça elabora e disponibiliza duas publicações diferentes com o objetivo de divulgar a jurisprudência do tribunal, o informativo de jurisprudência e o jurisprudência em teses. Para acessar o informativo, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br, clicar em Jurisprudência e, em seguida, em Informativo de Jurisprudência. Aqui, você acessa as informações mais recentes sobre súmulas, recursos repetitivos e outros julgados selecionados. E pode consultar por edição, por data, com arquivos organizados em ordem cronológica e reunidos de acordo com o ano de publicação. Ou separados de forma temática, por ramos do direito. Também é possível fazer pesquisa livre por assunto. Outra publicação quinzenal do STJ é o Jurisprudência em Teses, um caderno temático elaborado a partir da análise de toda a base de acordos e decisões monocráticas do tribunal, onde você encontra os entendimentos existentes no STJ sobre temas específicos selecionados de acordo com a relevância jurídica. Você pode consultar as teses por edição e separado por ramos do direito. Ou fazer uma pesquisa livre por assunto. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Dos programas que vão ao ar neste mês, estamos reprisando as entrevistas que movimentaram as redes sociais do STJ Notícias. Nesta edição, você vai rever a conversa que a apresentadora Damaris Bubans teve com o advogado Hugo Damasceno Teles. O bate-papo foi sobre solteiros que querem adotar uma criança ou adolescente. Mas antes, vamos rever uma reportagem sobre o tema. O fato de ser solteira não impediu Ana Cláudia de fazer planos para ser mãe por meio da adoção. Em 2007, Carolina, com pouco mais de um ano, entrou na vida da professora e advogada. Mas o processo de adoção não foi simples. Ana Cláudia recebeu a filha da família biológica da criança e precisou formalizar a situação. Na época, não havia o Cadastro Nacional de Adoção e as regras atuais. No estado onde a família de Carolina morava, nem havia fila para adoção. No caso da Carolina, a família biológica dela teve que comparecer em juízo, dizer que estava abrindo mão do poder familiar. Mas, na verdade, a adoção é proteger a criança. Se uma família, por N razões, que vão desde não planejar até não poder, quiser entregar, ela podia estar amparada em fazer isso. O amor é o que importa, porque... Ai, peraí que agora deu branco aqui. A inscrição no Cadastro Nacional de Adoção passou a ser obrigatória depois da Lei 12.010 de 2009. Atualmente, dos mais de 37 mil pretendentes inscritos no cadastro, gerenciado pela Corregedoria Nacional de Justiça, pouco mais de 5 mil são pessoas solteiras. Em média, elas representam 15% do total de crianças adotadas em todo o país. No caso, às vezes, talvez dos solteiros, tem aquela coisa de não ter encontrado aquela pessoa com quem a pessoa vai constituir uma família, né? E aí, às vezes, não quer se submeter aos procedimentos de reprodução humana, Ou, às vezes, se submeteu, não teve êxito em ter o filho biológico. E aí, a adoção surge como essa alternativa da filiação, de exercer esse papel na vida de uma pessoa. E conhecida pelo artigo 26 da Constituição Federal de 1988, a família monoparental é formada por qualquer dos pais e seus descendentes. O Estatuto da Criança e do Adolescente também estabelece no artigo 42 que qualquer pessoa com mais de 18 anos, independentemente do Estado Civil, pode adotar uma criança. A diferença de idade entre quem adota e o adotado precisa ser de pelo menos 16 anos. Elas vão passar pelo programa de preparação e pelo estudo psicossocial, que vai avaliar a dinâmica daquela pessoa, a dinâmica familiar, a configuração familiar, enfim, o ambiente que aquela criança vai estar exposto, né? Que ela vai se desenvolver. Se aquela pessoa, independente do seu Estado Civil ou da sua configuração familiar, se ela oferece um ambiente saudável para aquela criança ou adolescente se desenvolver. Para o Superior Tribunal de Justiça, a orientação sexual de quem quer adotar não restringe o processo e nem cria regra adicional sobre a idade da criança. Esse foi um entendimento adotado pelos ministros da terceira turma aqui do STJ ao garantir a um homem solteiro e homossexual o direito de adotar menores com idade entre 3 e 5 anos. O caso chegou ao tribunal com recurso do Ministério Público do Paraná, que defendia que homossexuais só poderiam adotar crianças com mais de 12 anos, pois nessa idade seriam capazes de dizer se queriam a adoção nessa hipótese. Ao analisar o caso, o relator ministro Vilas Boscoeva afirmou que não há impedimento legal para que o pretendente homossexual figure no registro de pessoas interessadas na adoção de crianças e adolescentes, inclusive sem restrição etária. Além disso, o ministro ressaltou que caberá ao magistrado, sempre sob a ótica do melhor interesse do menor, observar as circunstâncias presentes no caso concreto, com base nas perícias e laudos produzidos no processo. Concluiu que a legislação não veda a adoção de crianças por solteiros ou casais homoafetivos, tampouco impõe restrição etária ao adotante nessas hipóteses. Bom, como vimos aí na reportagem, o que interessa sempre é o melhor para a criança e para o adolescente, né doutor? Inclusive, o senhor, que é casado, já passou pelo processo de adoção duas vezes, né? Existe diferença realmente entre o pedido de adoção de casais ou de solteiros? Olha, não existe. Como a gente viu aí há pouco, desde 2009 houve uma mudança relevante na lei. Em razão dessa mudança, consta expressamente que não pode haver diferenciação entre pretendentes casados ou não, né? Ou seja, entre casados e solteiros. Não pode. Antes de 2009, isso já era aplicado por conta da jurisprudência. Mas desde 2009, não há a menor dúvida porque é texto expresso de lei. Ou seja, para a justiça, para o processo, são todos iguais. Absolutamente todos iguais. Então, vamos para a primeira pergunta. Aqui no telão, vem do Facebook, é do Márcio Moreira. Tem um documento de guarda definitiva de um menor que está comigo desde que nasceu, há 10 anos. Essa guarda foi assinada pelo juiz e a responsabilidade era minha e da minha ex-mulher. Ele não era nosso filho. Tanto que é registrado pela mãe biológica. É possível que eu adote ele hoje, estando divorciado da minha ex-mulher, que recebeu comigo a guarda dele há 10 anos? Márcio, eu permito falar com você diretamente. Acho que a gente não tem que falar aqui só em possibilidade. Mas acho que você tem o dever de adotar o seu filho. Ele não é seu filho e não será seu filho por conta de um papel, por conta de uma sentença do juiz. Ele já é seu filho. Mas essas formalidades são importantes para as coisas práticas da vida. Respondendo objetivamente a sua pergunta. É possível? É possível sim. A lei prevê expressamente a possibilidade de que pessoas que adotaram ou têm um vínculo afetivo com a criança já formado de longo tempo, que essas pessoas, meses depois de separadas, possam adotar ou separadamente ou em conjunto. Então, inclusive, você junto com a sua ex-mulher podem adotar o seu filho. Vai fazer toda uma diferença para ele também, né? Vai fazer toda uma diferença para todo mundo, né? Assim, como eu disse, o papel não é o mais importante, mas é relevante sim. Próxima pergunta veio do WhatsApp, do Eduardo Júnior dos Santos. Quero adotar uma criança, mas não tenho pretensão de me casar, ou pelo menos não tão cedo. Há alguma restrição quanto a isso durante o processo? Sim. Eduardo, durante o processo, como a gente disse, existem três etapas. Não há nenhuma restrição em nenhuma das três etapas. Então, nem na habilitação, na espera, não faz sentido esse tipo de exigência, de restrição, mas também não há restrição alguma também no processo de adoção. Eles correm absolutamente igual, o processo de adoção do solteiro é exatamente igual ao processo de adoção do casado. Mas a pessoa que dá início ao processo estando solteira pode se casar, ou o contrário pode acontecer durante o processo sem interferir nele? Olha, na verdade, isso interfere no processo, aí depende. Porque um terceiro entra, né? Isso não vai impedir. Mas que novos argumentos, o fato novo vai ter que ser trazido ao processo? Certamente vai ter que ser trazido ao processo. Ok. Mais uma pergunta do WhatsApp. Joana Dutra, lá de Porto Alegre. Meu atual marido gostaria de registrar a filha que adotei quando ainda era solteira. Isso é possível? Como? É possível sim. Não é necessário a habilitação. Como a Joana já é mãe, e aí não interessa se ela é mãe adotiva por adoção ou não, ela é mãe, e o companheiro tem interesse em se tornar pai dessa criança, a adoção, ela independe do procedimento de habilitação, e é feito por meio de um pedido direto de adoção. Então, a gente vai para a terceira etapa de uma vez. Não há habilitação, não há espera, é feito simplesmente um pedido para o juiz. E a partir daí, o processo corre normalmente. Tá certo. Doutor, eu queria agradecer a sua participação aqui no nosso programa. Seja muito bem-vindo. Espero que volte outras vezes. Tá certo? Esse é um tema bastante interessante, gera muitas dúvidas. Eu acho que a gente conseguiu tirar algumas dúvidas dos nossos telespectadores. Que bom. E eu agradeço por ter sido convidado para tratar de um tema que para mim é muito importante. Muito obrigado. Como foi 2016 no Tribunal da Cidadania? Em seguida, nossa retrospectiva. Não sai daí. Informação precisa, segura, confiável e direto da fonte. Na página da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, você encontra tudo isso e muito mais. Para acessar, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br e clicar em Jurisprudência. No link Legislação Aplicada, você encontra o entendimento do STJ sobre a aplicação de determinado dispositivo legal. Isso mesmo. Aqui estão os dispositivos legais estudados e anotados com a jurisprudência mais recente do Tribunal. Já no Índice Remissivo dos Recursos Repetitivos estão todos os acórdãos dos recursos submetidos ao rito dos repetitivos que já tenham sido publicados. Organizados por ramos do direito, você também pode consultar em pesquisa livre. A página da jurisprudência ainda oferece as súmulas anotadas do STJ com trechos transcritos de julgados do Tribunal. Você pode pesquisar por temas, pela ordem crescente ou decrescente dos números das súmulas ou por pesquisa livre. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Seminários, decisões importantes, mudança de comando e trabalho social. Em 2016, o STJ julgou quase 400 mil processos. Veja como foi o ano no Tribunal da Cidadania, em nossa retrospectiva. Formas de garantir os direitos dos cidadãos, agilizar e desafogar a justiça, foram amplamente discutidas nas audiências, seminários e encontros promovidos pelo Superior Tribunal de Justiça em 2016. Alguns debates, inclusive, auxiliaram os ministros em julgamentos importantes. Foi o caso da audiência sobre capitalização de juros. O STJ vai definir se o que é proibido é a incidência de novos juros sobre juros vencidos e não pagos, chamados de anatocismo, ou se a lei também veda a técnica matemática de juros compostos. O sistema tributário brasileiro também foi tema de importantes debates no STJ. A presidente do tribunal, ministra Laurita Vaz, defendeu mudanças. Não dá mais para continuar pagando uma das maiores cargas tributárias do mundo sem ver uma contrapartida ao menos satisfatória do Estado. Em 2016, entrou em vigor o novo Código de Processo Civil e o STJ foi o primeiro tribunal a se adequar às mudanças, que proporcionaram mais modernidade e celeridade para o andamento dos processos. O fluxo de processos vai ser dividido em etapas. Entre as novidades, a criação de um serviço com dados necessários para a triagem processual. Atualmente, a triagem responde à redução de 40% no número de processos distribuídos aos gabinetes dos ministros. Em um ano marcado por escândalos no meio político e empresarial, em que o judiciário foi protagonista no noticiário nacional, o STJ também se debruçou em discutir meios de combater a corrupção. O presidente do STJ, ministro Francisco Falcão, abriu o encontro Ítalo Brasileiro, Operação Mãos Limpas e Combate à Corrupção, falando sobre a importância da justiça no combate ao fenômeno global da corrupção. Para ele, o combate deve ser realizado a partir de uma perspectiva ampla e com o apoio da sociedade. E por falar em combate à corrupção, a Operação Lava Jato chegou ao STJ. A cada prisão, um novo pedido de habeas corpus. A defesa do ex-ministro José Dirceu queria modificar um parecer do desembargador convocado, Newton Prisoto. Mas os ministros do STJ entenderam que o pedido foi invalidado por causa de um segundo decreto de prisão, expedido contra ele pelo juiz Sérgio Moro, responsável pela operação que investiga o esquema de desvio de dinheiro da Petrobras. O ano de 2016 também foi marcado pela mudança de comando do Tribunal da Cidadania. No dia 1º de junho, a ministra Laurita Vaz foi eleita a nova presidente do STJ e o ministro Humberto Martins, o vice-presidente. A cerimônia de posse foi no dia 1º de setembro. O esforço em combater a corrupção marcou o discurso de posse da ministra Laurita Vaz. A população exige uma reação imediata e proporcional ao tamanho da agressão. Ninguém mais aguenta tanta desfaceteza, tanto desmando, tanta impunidade. A corrupção é um câncer que compromete a sobrevivência e o desenvolvimento do país. Retira a comida dos pratos das famílias. Nas sessões e turmas, os ministros se empenharam em julgar casos que garantiram mais direitos ao cidadão. Ficou decidido que os portadores de doenças como rancenias, por exemplo, poderão contar com isenção de imposto de renda. Para os usuários de planos de saúde, a boa notícia é que os ministros entenderam que o beneficiário que trocou o plano coletivo pelo individual após demissão sem justa causa não precisa cumprir carência. As causas de família também foram muito debatidas esse ano, principalmente de casos envolvendo pensão alimentícia. De acordo com o Código Civil, o dever de fornecer o sustento dos filhos é do pai e da mãe de forma proporcional aos recursos de cada um. Mas os avós podem ter a responsabilidade de pagar a pensão alimentícia no lugar dos pais em algumas situações. Em um caso analisado na quarta turma, depois da morte do pai, o filho entrou com uma ação na Justiça para transferir a obrigação alimentar ao avô. E apesar de a Justiça Estadual aceitar o pedido, os ministros tiveram outro entendimento. Eles decidiram que essa obrigação não pode ser transferida automaticamente do pai para o avô. Em casos de separação, o STJ colocou o interesse e o bem-estar das crianças em primeiro lugar. Os ministros do tribunal entenderam que, quando os pais não conseguem chegar a um acordo sobre a guarda do filho, a Justiça precisa adotar medidas extremas, como impor o tempo que cada um vai passar com a criança e a divisão das atribuições. Mas para os pais que moram em cidades diferentes, o entendimento é outro. Na terceira turma, os ministros analisaram o pedido de um pai que queria a guarda compartilhada das filhas, mesmo que elas morassem em outra cidade. O relator ministro Vilas Boas Cueva negou o pedido. Ele reconheceu que a guarda compartilhada já é regra, mas destacou que, neste caso, não tem como ser aplicada por causa da distância, o que prejudicaria a rotina das crianças. E não foram apenas os direitos das crianças e adolescentes que tiveram destaque nos julgamentos do STJ em 2016. O tribunal teve participação ativa no combate à violência contra a mulher. Um dos casos de maior destaque foi julgado pela sexta turma. De acordo com o processo, o jovem de 18 anos só não conseguiu manter, de fato, relações sexuais com o adolescente, o que uma pessoa teria chegado na hora. Mas o Tribunal de Justiça de Mato Grosso absolveu o rapaz, por entender que a conduta dele não configurou estupro, mas simplesmente um beijo roubado. O relator do recurso, o ministro Rogério Schietti Cruz, criticou a decisão que absolveu o jovem. Para ele, o sofrimento da vítima não foi considerado. Não são apenas os julgamentos que fazem parte da rotina do Superior Tribunal de Justiça, que promove diversas atividades voltadas para a sociedade. Ao longo de todo o ano, foram realizadas ações educacionais e de cidadania, com a participação de estudantes de todas as idades e com pessoas da melhor idade, que visitaram o STJ e viram de perto o funcionamento do Tribunal da Cidadania. Para encerrar o calendário de eventos, crianças carentes de uma escola do Distrito Federal foram recepcionadas pelo Bom Velhinho, numa parceria entre o STJ e os Correios, em que os servidores se unem para levar a alegria meninada. A presidente do STJ, a ministra Laurita Vaz, decidiu que o ex-prefeito do município de Malhada de Pedras, na Bahia, Ramon dos Santos, continua proibido de ter acesso às dependências da Prefeitura e outros órgãos públicos, por suposta prática de crimes para desviar verba e licitações. A liminar, negada pelo STJ, pedia que o ex-prefeito pudesse comparecer à posse da esposa, eleita prefeita. Outro pedido de liminar também foi negado pela presidente do STJ. Um homem preso preventivamente por suposta tentativa de homicídio contra um taxista em São Paulo, alegou em habeas corpus que a prisão não foi fundamentada. Mas a ministra Laurita Vaz entendeu que a medida foi tomada com base em fatos concretos e na gravidade da conduta. E a presidente do STJ manteve a decisão que determinou a companhia hidrelétrica Telespires, concessionária de energia elétrica, a entrega de aparelhos eletrônicos e documentos para uma investigação promovida pela Eletrobras. O objetivo é verificar se houve ocorrência de corrupção em obras de infraestrutura no setor elétrico, muitas delas desenvolvidas pelas mesmas empreiteiras investigadas na Operação Lava Jato. E o STJ Notícias fica por aqui, mas na semana que vem, novas decisões dos ministros do Tribunal da Cidadania. Você participa do programa enviando sugestões de temas ou perguntas por meio da página do STJ no Facebook ou de uma mensagem no WhatsApp. E ainda acompanhe o que acontece no Tribunal pelas redes sociais e pela página na internet. Muito obrigado pela participação. Eu espero você na semana que vem. Até lá! Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto